Olá a todos vocês, bom gente eu venho fazer um vídeo de agradecimento ao Marcelo Vitor Nascimento que me viu uma de suas obras, essa aqui é a respeito da Santíssima Trindade quase dois mil anos de engano religioso, muito obrigado Marcelo Vitor pelo exemplar, fez uma dedicatória aqui pra mim, muito obrigado tá a biografia dele aqui, tem em várias áreas, ciência militar pela Academia da Força Aérea, pela AFA bacharel em Educação Física, tem pós-graduação em Magistério, tem na área também de Teologia é mestre em Teologia também, enfim, Marcelo muito obrigado, também tem os curvos na plataforma Lattes mas vou estar lendo esta obra aqui, gostei da folha, lembro do meu primeiro livro, Manual de Exegésio quando eu não sei com essa mesma folha, tem até aqui o sétimo capítulo que traz a palavra no rim o Deus dos Deuses, e por aí vai, deixa eu ver aqui, fiz alguma informação já vi a bibliografia, é muito boa, o primeiro capítulo fala sobre a Santíssima Trindade um breve histórico de sua origem, segundo capítulo a palavra do Senhor, né, Yavé, o Espírito Santo de Yavé e o próprio Yavé são um, a onipotência, a onipresença divinas, capítulo, quarto capítulo que é verdadeiramente Jesus Cristo, quem é verdadeiramente Jesus Cristo quinto capítulo a palavra desvaziou-se de sua glória, ou acrescentou a natureza humana ao seu ser sexto capítulo, passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança sétimo capítulo, pelo rim, um hebraísmo ou uma expressão profética o oitavo capítulo, subiu ao céu e aceitou-se a dessa da majestade nas alturas e o nono capítulo, ebrás, Deus necessita ser ungido, essa foi boa já vi as referências bibliografas, muito interessante e parabéns por esta obra, que você consiga ter êxito na venda desse livro não sei quais livrarias estão sendo vendidas, sei que pode ser vendida em livraria porque tem o código do ISBN aqui atrás, eu vi também tem sucesso para o seu formato, o seu formato, a capa interessante, né, são alianças, três alianças, né, dentro de um conjunto aqui se tornando uma só bom, detalhes importantíssimos então, muito obrigado pela obra caso você queira, fica aí disponível em meu site caso você queira, para também realizar sua venda qualquer coisa, você tem contato comigo em particular tá aí, gente, se quiser depois, procure essa obra aí faça uma pesquisa aí no site no site, desculpa, no Google mesmo porque ele não me passou nenhuma informação que está sendo vendida essa obra, mas quem tiver interesse está aí, Marcelo Vitor Nascimento enviou essa obra para ele poder dar uma lida, uma análise e com certeza eu vou estar lendo em qualquer sugestão e mando via e-mail, tá certo, gente? muito obrigado tá aí, ó, se quiser sucesso aí, Marcelo sucesso para você até mais, obrigado tchau, tchau olá a todos vocês bom, gente, uma equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal assume o sininho para você receber as devidas notificações e você também pode receber mais conteúdo mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professorestadosabio.com.br tá certo? até a próxima tchau, tchau